Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a proposta que hoje nos é trazida procura trazer ou transpor para a ordem jurídica portuguesa um mecanismo que há muito esperávamos. Vem tarde e é inadequado àquilo que se pretende. Se procura garantir um acesso universal a pontos de internet e a comunicações, nomeadamente de voz, falo em desrespeito do próprio mercado e sem conseguir sequer definir o que é que será um preço acessível para aquilo que temos que acordar a nível comunitário. Tem vantagens como o acesso a pessoas com deficiência e o conseguir, dentro de uma regra global, transpor uma lei que há muito devia ser feita e de promoção de acesso universal. Tem, porém, falhas que não devem deixar de ser apontadas. Por exemplo, a falta de harmonização dentro dos próprios países da União Europeia. São disponibilizados recursos adicionais, do ponto de vista dos utilizadores, mas continua a haver um acesso completamente desnivelado. E o que se quer é que Portugal esteja nas melhores dessas práticas de acesso em termos da União Europeia. O que se diz também é que esses recursos adicionais devem ser isentos de quaisquer taxas, como, aliás, outros Estados da União Europeia também propuseram no semestre passado. Era algo para que devíamos olhar, porque esta lei ficou muito aquém do que o grupo de trabalho quis fazer. E ficou muito aquém do que aquilo que os próprios participantes, nos seus contributos, quiseram trazer. Finalizo esta apresentação com o seguinte. Imagine-se as chamadas de emergência. Continuam a ter uma regra diferente em vários países da União Europeia. Mas Portugal consegue fazer pior. Consegue ter recursos diferentes, regras diferentes e procedimentos da adjudicação em termos de comunicações eletrónicas também diferentes. Uma confusão jurídica que podia e devia ter sido corrigida com esta lei. O que a nossa proposta quer fazer é harmonizar aquilo que devia ser harmonizado e permitir que os recursos dentro da União Europeia sejam de forma equidistante, de forma harmoniosa utilizados. Muito obrigado.